Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo Duvali. E vamos agora conversar com ele, o especialista no assunto de economia e política aqui do JO, Gustavo Duvali, que comenta hoje sobre o anúncio da agência Moods que classificou a classificação de risco do Brasil de estável para positiva. Olá, amigos. No dia 1º, além das comemorações do Dia do Trabalhador e tudo que nós falamos aqui ontem, tivemos uma surpresa agradável vindo do exterior. A agência de classificação de risco Moods melhorou a perspectiva da nota de crédito do Brasil de estável para positiva. Ou seja, isso quer dizer que, na próxima revisão, o rating, que hoje está em B maiúsculo, A minúsculo 2, depois eu explico, pode ser alterado rapidamente. É a primeira mudança que a Moods faz na avaliação do Brasil desde 2018. E a agência justificou a melhora da perspectiva, citando o crescimento do país, as reformas estruturais e salvaguardas institucionais. Essas agências, elas avaliam a capacidade das instituições e dos países pagarem suas dívidas. E esse índice que eu citei, ele vai de A maiúsculo AAA, que é o caso dos Estados Unidos, para os melhores pagadores e D, para quem está na situação de inadimplência. É bom termos em mente que a nota do Brasil hoje, que é, como eu disse, é A, A, A grande, A pequeno, 2, pode chegar rapidamente ao nível do grau de investimento. O que é o grau de investimento? O grau de investimento, o índice da Moods, de BAA3. O Brasil está com BAA2, falta o BAA1 e aí vai o BAA3. Ou seja, faltam duas posições para o Brasil ser considerado grau de investimento. Isso quer dizer que vários fundos americanos, inclusive de Previdência, ou principalmente de Previdência, só podem aplicar seus recursos em países que estão acima de BAA3. Então, nós estamos chegando lá, coisa que a gente não tem essa classificação há cerca de 15 anos. É uma notícia boa. Isso quer dizer que as agências de riscos internacionais, as outras duas são a FIT e a SP, que ainda não divulgaram suas análises sobre a economia brasileira, mas a Moods, que é a terceira big agência, reviu para cima o comportamento da economia brasileira. E isso é bom para o financiamento da nossa dívida e é bom para o resto do mundo conhecer o que está sendo feito aqui. Por hoje é só um grande abraço e até segunda, se Deus quiser.